Saia no hospital ou na sacada. Não dá 15 segundos, Sonia. É, a primeira sacada, se eu não me engano, é a que dá para o quarto do Chiquinho escapa. Vamos focalizar bem ali para ver se ele aparece. Até agora nada, hein? Até agora nada. 15 segundos. Confesso, estamos nos aproximando. Alô? Oi? Quem é? O voo? Oi, Chiquinho. Tudo bem, queridão? Opa! Está em casa, ponto para os homens. Ponto, Chiquinho. Me pegou isso. Ficou com uma atriz que eu não posso revelar o nome, ela vai fugir. Ela vai fugir. Quem é? Tudo bem, voo? Ô, Chiquinho. Alô, Chiquinho. Tudo bem? Chiquinho. Estou ouvindo, pode falar, voo. Quem é essa moça que estava com você até agora? Quem é aquela moça? Aquela moça é uma atriz... Bom, eu não posso falar quem é, mas é uma atriz... Tem um programa de entrevista e faz uma novela em uma outra emissora. Agora, você está... É segredo. Você está de pijama? É? Você está de pijama? É, nós estávamos namorando, né, Gugu? Também você é... Também combinaram uma hora, vieram outra, eu não sei, que era ou não era, não estava prevenido. Ô, Sônia Abrão? Sônia? Pode falar, Gugu. Quem é essa mulher que estava com ele? Começa com P. Aqui de cima, realmente, é impossível identificar. O que eu vi, que vocês não viram aí, quando o Chiquinho disse assim, ela vai fugir, ela fugiu e o homem ficou. Ela fugiu absolutamente nua, viu? Não. Chiquinho, conta para a gente quem é, vai. Não, não pode porque ela é solteira e trabalha numa novela e tem um programa de, um programa de, um programa de, de, como é que se fala, de tipo perfil, vai. Entendeu? Não pode, não pode. É a Patrícia, né? Não pode, não pode. É a Patrícia. Não, não pode. Olha, mas, escuta, a garagem está aberta para o pessoal ver os rosões, os irmãos? Não, não pode. Não pode. Oi, Chiquinho. Hein, gulô. O que que é? O que que ele falou? A cara, escuta, por que vocês não dão uma voltinha para conhecer tudo lá embaixo? Só se você me contar quem é essa atriz que estava aí com vocês. Claro, não posso. Não, e coitado, ela está chorando, ela quase me matou de eu ter trazido ela para fora, coitadinha. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha, Chiquinho. Olha meus sobrinhos aí embaixo. O André, o Felipe, a Peste, a minha irmã Fátima, aí, ó. E cadê os carros do Chiquinho Scarpa, Sônia Abrão? Olha aí, a pessoa anda. Os carros do Chiquinho Scarpa estão na garagem, logo no andar de baixo. Tá certo. Bom, Soninha, um abraço para o Chiquinho Scarpa e, por favor, Sônia, vai agora para a casa do Gil Gomes. Um abraço, Gugu, um abraço, Toninha, um beijo a todos. Um abraço, obrigado, Chiquinho. Tchau, amigos. A mensagem da internet, Gugu pegou o Chiquinho no flagra. Quem será que é ela?